Oh, 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 Cana a mente Oh, 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 Oh Nessa segunda-feira acordei mais cedo Olhei o relógio, eram dez da manhã Pensei em você todo dia assim Fui olhar suas fotos, pulsar sua vida Visitar diária no seu Instagram Mas dessa vez fez mal pra mim Você, na balada que eu pergunto Com as pessoas que eu ando Eu respeito o seu momento Mas aí tá abusando E do relacionamento Cada um vai pro seu lado Sei lá, se por obra do destino Num domingo a gente esbarra Como eu vou falar fingindo Com alguém que me amava Com alguém que ainda amo E não sei deixar de amar Eu queria tanto ter você comigo Se esse caso desce pra me vir a voltar Eu queria tanto não ser inimigo Eu daria tudo pra te ter de volta Faz o mesmo mais que todo dia eu ligo E se não aprende eu faço em tua porta Não acaba assim o sentimento antigo Um amor contido que você não solta Mas confiança de vidro quebrou Não tem volta Você, na balada que eu pergunto Com as pessoas que eu ando Eu respeito o seu momento Mas aí tá abusando E do relacionamento Cada um vai pro seu lado Sei lá, se por obra do destino Num domingo a gente esbaga Como eu vou falar fingindo Com alguém que me amava Com alguém que ainda amo E não sei deixar de amar Eu queria tanto ter você comigo Que esse caso desce pra me vir a voltar Eu queria tanto não ser inimigo Eu daria tudo pra te ter de volta Faz o mesmo mais que todo dia eu ligo E se não aprende eu faço em tua porta Não acaba assim o sentimento antigo Um amor contido que você não solta O amor contido que você não solta Que esse caso desce pra me vir a volta Eu queria tanto não ser inimigo Eu daria tudo pra te ter de volta Faz o mesmo mais que todo dia eu ligo E se não atende eu faço em tua porta Não acaba assim o sentimento antigo O amor contido que você não solta Mas confiança de vidro quebrou Não tem volta